Vocês pediram e a TV Canhoba obedeceu. Nesta quarta-feira, 19 de maio, o vice-prefeito Devinho Silva estará respondendo todas as suas perguntas ao vivo pela TV Canhoba, às 21h. É um prazer participar dessa entrevista. Estou aqui aberto para as perguntas que toda a população fez dentro do seu programa. Não perca a disposição da população, porque é para isso que estamos aqui, para servir o povo. Não perca a disposição.